Alô moçada, aqui quem tá falando é o Fred. Oi gente, aqui é o Gustavo, dia 8, dia 8 de julho, tem um rogerão, lá no Carlota, sabadão show, grande show pra vocês, animação e descabouca arrumada. E aí moçada, vamos tá por lá quebrando tudo e tocando as modas do Fred e Gustavo, então valeu, quem não bebe beija, e a chinela vai cantar, não é meus irmãos? Com certeza a chinela canta, então valeu te ver assim, pedindo pra voltar. Valeu, 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 valeu.